Estas são buchas espixas. Você pode cair incêndio neles, mas volte para evitar os seus dedos. Não foi por pouco. Ah esta foi mesmo no Stogam. Alohomora! Tanta porra só por causa de um feijão. O que é daqui dentro? Reflexos. Chama isto de Reflexos. Esta é uma espécie típica de Tentacula Venom. Um pokémon. Precisa o incêndio de wilte-o. Estás a brincar com a vida ou o que? O que aconteceu aqui? Oi! Respeitem-nos, faz favor. Obrigado. Oh caraças, tenho aqui muita coisa para destruir. Incêndio! 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 Ah, e este também. Tão. 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 Incêndio! Não faças isso. Basta alijar um dia. Vais partir a cabeça. Vais saltar. Que nem um herói. Ah, olha para mim. Ah, vale. Este ainda deu qualquer coisa. Olha. Este ainda foi mais esquisito que se pôs de lado. Incêndio! 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 Agora para mim em cima do A.U. Ah, este ainda deu mais qualquer coisinha. Ela se custa muito. Fraquinho, pá. Incêndio! Já percebi. Não se pode matar os gajos. Não se pode atirar as coisas de lado. Incêndio! Ok. Incêndio! Não! Ok. Incêndio! Sobrando! E, este gajo já tá? Ficou-lhe fazer aquilo outra vez. Incêndio! Coitada. Não faço-lhe sofrer mais. Incêndio! Incêndio! Assim tá bonito. Vamos lá então. Vá lá. Cathina! Davi! Vá lá. 159. Vá, só mais 10. Este aqui, o que é que tem? Este aqui, eu acho que os baús pretos são diferentes. Não sei, acho que tem mais coisas aliás. São mais robustos. Não sei para que é que são as estrelas sinceramente. Eu pensei em dar esta porra? Está morta já? Ah, aqui também há isto. Aperta. Aqui. Então, ganaste um feitiço esta? Meu, estás com problemas na varinha. Só se ti ia ao mecânico. Outra vez? Ah, agora foi bonito. Lançou o Aloha Mora, disse Flipendo e que ela para o remexeu. Não se preocupe, não está ninguém atrás de ti. Uma árvore que desce. E gira. O que? Eu não me lembro disto. É mágica. Você sabe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já morreu? Então, já tinha dado na tromba. Pergunta-me, ela vem para aqui corrigir os testes? Estas vinhas atacam aquele pobre árvore. O que? Você sabe. O que? O que é que está da árvore? Deixa-la atar. Ela... Parece que é uma doxa. Ouch! O que é que tem a ver com isso? Vai-te embora porra. Isso é um challenge não é o teu. Devia estar aqui. Pouser. Cop tremendo. Não há pena. คw Pode é que é um One8Kill. Ou ainda anda aí. Não. Flipendo! Faz flipendo nas árvores faz, porque é que é que eles ficam assim para cima? LIMPENDO! LIMPENDO! Ah, Harry Potter é amigo de um ambiente, então não é? LIMPENDO! Aqueles tempos foram perigosos. Eu acho que não vou ficar em cima. LIMPENDO! 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 Incendio! 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 LIMPENDO! CANTO! Agora isto mexe-se! Calma, tenho que ir para aqui. Aqui no sapinho. Agora estivesse bem. Mais ou menos. Parkour... Lá te custa muito... Pesta. E agora? Para cima? O que é mais bonito nestes jogos é teletransportar-se. Isto é fixe. Eu lembro-me desta parte vagamente. Esta parte é boa da fixe. Harry não vais fazer incêndio numa árvore. Enquanto vinha do ambiente. Devia haver um feitiço que era o Plantatus. Ou uma coisa assim. Não era. Era para plantar árvores. Plantatus nasceu uma árvore. Então, mas tu vives outra vez. Incêndio. 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 Outra vez. Mais difícil hoje tu. Não meu. Não. Isto. Isto tem um elevador. Um elevador dentro de uma árvore. Sem qualquer tipo de mecanismo. Só nos jogos. É isso Harry. É isso. É isso. Deve ser um elevador. É isso. Não queira. Oh. Puta. Agora me dá um novo jogo. Perdeu-me. Quando quiséssemos, que é o caso deste, não acho interessante escoltar atrás no nível. Neste caso sim, porque isto são praticamente níveis. Mas por exemplo no caso de... Sei lá, agora não estou a lembrar, mas não gosto. Pronto, falece, obrigado. E de jogos que... Não me lembro. O que é o pai dos filhos da mãe? Já foi? Não? Já? Já? Não, 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 não. Isso? Isso? Estás a brincar com a vida ou o quê? Não, 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 não. Agora tá. Agora damos os feijões, palhaço. Se saltar, será que não sou atingido? Incendio! Incendio! Até agora nenhum me acertou, portanto é capaz. Deixa-me cá lá, tipo... Ok. E agora... Faz alguma coisa nisto? Isto tem uma porta? Não, é um bug. Não, mas uma porta é aqui sim. Ao menos não estava tão errado, LOL. Ok, isto... Nada, não faz nada. E... Não. Estúpido. Dei uma passagem para aquele lado. Ah, enfim. Olha. Está tudo em miniatura. Será que eu cheguei a terra dos anões? Se isto será o Shire? É o Garneum Leviosa. É o Garneum Leviosa. É o Garneum Leviosa. Não é leviosa, pá. É leviosa, pá. Não é mentira, é leviosa. Leviosa. Meu! É que ponha essa porra! É o Garneum Leviosa. Ele está bugado ou é uma pessoa minha? Está É que fiz Isto devia estar lá em cima e não está Ficou bugado Ficou bugado Eu acho que deviam fazer um jogo de Harry Potter Online Não acham? Eu acho que deviam Olha o leite Sim pois leite Podiam fazer um jogo de Harry Potter Online Tu podias escolher os teus próprios feitiços E podias escolher por exemplo O Darkseid Não isto é do Star Wars Não vocês precisam isto é do Voldemort Ou ser de Da Team Hogwarts Era fixe haver um jogo online assim Cada um escolheu o coiso O lado Ou melhor Toda a gente tinha que fazer isto Até ao nível tipo 20 e tal Era tudo igual Depois é que É que podiam escolher o lado Isto era fixe Uma grande ideia Vou vender esta ideia a Electronic Card Só ficar rico Mais um gajinho Exato Meu Estas são irritantes Estas são doentes Mas esta era uma grande ideia É Devia haver mesmo Acho que já houve de... já há de... Lord of the Rings Fazer um de Harry Potter então era a leitura É que era mesmo Vamos gritar a menina por aqui Ok, é um chupinho Podíamos escolher no início Não, no início não Éramos selecionados pelo tipo de quests que fazíamos Se íamos para Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw ou Gryffindor Ravenclaw Ravenclaw ou Slytherin Era boa e fixe Eu ando umas ideias do caneco Tem que investigar Vou investigar a ver se há um jogo online de Harry Potter O que eu acho que não há porque senão já tinha sido divulgado Mas Há tanta gente que gosta desse jogo Desse jogo Dessa franquia Do Harry Potter Que acho que seria uma grande aposta por parte da Electronic Arts Neste caso Faziam muito dinheiro Tal como há o Need for Speed Online E o FIFA Online Acho que há o FIFA Online para a Rússia e para o Brasil Agora Por que não faziam um Harry Potter Online Ou um Hogwarts Estas são azuis Um Hogwarts Online Ou um Harry Potter Online Ou um Harry Potter Online Desse Foi a melhor Ninguém vai Ninguém Vai Conseguir dizer Que não Que não foi bonito Este Matrix Fico empolgado com esta ideia do Harry Potter Eu gosto demasiado diste Acho eu Não sei. Sou eu assim naquela vez. Maricas. Eles não tem uma cabeça um bocado grande. E o manto é um bocado esquisito. Não interessa. Eu estou criticando um jogo de 2001. Qualquer pessoa que jogue este jogo critica este jogo. A nível de... não jogabilidade. Não a nível de história. Acho que em criticar um jogo de Harry Potter a nível de história. Ou melhor. Acho que em criticar o Harry Potter a nível de história. Ai ai. Caso perdido. Eu também. Atenção. Eu dizia que não gostava de senhores anéis. E no entanto só tinha visto metade do primeiro. Portanto eu sou um bocado estúpido também. Parvo. Eu não sou estúpido. Sou parvo. Há diferenças. Não. 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 Não, não. 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 Uma bolha de legislation. Inmedia. Ah ah... 400.reckidos !!! Esta só pode ser muito grande. Não. Não. Acho que não. Não! Sinceramente não sei! Só gajas pá! Só... Destas... Destas... Eu dizia que não gostava de... Senhores anéis e... E pensei, como é que eu posso dizer que não gosto? Não vi, não é? E então vi os 3 filmes numa semana! Acho eu! É, acho que foi numa semana! Tal como Star Wars! Star Wars é tipo... Fique-se um sentido que eles já são filmes velhos! Mais uma cartinha... Apanha a porco! Obrigado! E... No entanto já vi 3! Vi os 3 primeiros! E faltam agora os 3... Que acho que são os 3 modernos entre aspas! Que são os que foram feitos depois! Este... Este... E tem que ver os outros 3 mas... Eu quando estou em casa não gosto de ver filmes! Não tenho paciência! Flippendo! Para estar a ver no Ares Tuga! Flippendo! O meu computador tem... Epá! Tem um bom... Um bom monitor e... Que é um monitor de televisão! Logo aí tem boa qualidade! Flippendo! Para estar a ver aí... Filmes com aquela qualidade! E também para estar a sacar... Depois que eu uso upload e tudo mais! Fica assim um bocado... Ok! Fica assim um bocado... Coiso! E então... Ponha-se a cá... Por exemplo uma noite ou uma coisa assim... Agora vamos lá ouvir senhora! Obrigado! 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 Coloquei todas as estrelas de desafio! 20 pontos para o Gryffindor! Agora vamos lá! Aqui você está! Espero que você tenha feito bem na sua Hibologia, Classe! A voz do Gryffindor está parecida! Tenho algo que eu preciso falar com você! Seria melhor discutirá-lo na minha Hutt! No entanto... Você vai estar tarde para o seu treinamento de Brumstick! Lá você vai! Três! Pensava que era só uma vez! Não me lembro do segundo! Assessoramente não me lembro! Ah! Calma! O que é que acontece aqui? Nada! Vamos lá ali e ver o que é que há! O que é que há? Não! O que é que há! Uns quantos coisas! É sempre bom! Estes coisas eram tão boas! Estes coisas eram tão boas! Estes coisas eram tão boas! Sabiam muito bem! O que tem e a água na boca! Não é legal cara! Não é legal cara! Não é legal! Vou procurar o cruzinho também! Vamos lá ver o que é que é isto! É a Quidditch! Depois do treinamento de brim-se de potter, não esteja tarde. O que é que ele faz? Ua! Cai numa altura destas? Ua! Mariconso! Enfim! Mais coisas... estes gajos tem um orçamento para glosame as filhas da mãe. Não é para aqui também? É para ali? É? Aqui vem o Neville. Ele parece muito assustado. É melhor ir e ver o que ele quer. Por favor, me ajuda. Tanto longa que a Bottom está se escondendo em você. E você quer que eu dê-te o seu precioso lembramento. Eu acho que vou deixar-o em algum lugar para que a Bottom comece. Como é que... em cima de um árbitro? A Bottom está se escondendo. A Bottom está se escondendo. Acho que você pode me encontrar? Vamos então, Potter. Sempre. Não sei se vocês notam, isso é um bocado mau. Eu fazer isto. Mas é assim, sei lá, não consigo evitar. É tipo aquela coisa que quando vocês estão com sono, com muito sono, fecham os olhos e adormecem. É parecido. É inevitável. É essa a palavra que eu estava à procura. Bem, eu vejo no próximo vídeo daquilo do jogo que eu fizer, que eu jogar, que eu publicar. Tá bom? Então vá. Bye, bye.